Olá a todos, eu sou o Leonardo, sejam bem-vindos ao nosso canal Literatos Capital. Hoje faremos a análise do livro A Arte de Envelhecer, de Arthur Schopenhauer. Esse filósofo muito reconhecido pelo seu trabalho, sempre também reconhecido por ser um filósofo pessimista, e que nesse livro vai mostrar que esse pessimismo todo fica um pouco para trás. Ele deixou esse testamento filosófico, muitos chamam assim, para deixar aí brindar a existência, a vida, uma vez que o livro foi escrito nos últimos anos de sua vivência. Ele se isolou e escreveu esse livro, essas reflexões, na realidade, para que, vivendo todo esse processo de envelhecimento, sentindo ele na pele, ele pudesse nos deixar reflexões importantes sobre toda essa passagem do envelhecimento até a morte. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito que ele defende, que é a busca de uma estética da existência. E o que seria essa busca de uma estética da existência para o Schopenhauer? Para ele, seria uma estética conciliadora. Uma estética onde as pessoas se conciliariam ali consigo mesmas, compreendendo os seus sofrimentos, as suas limitações, para então chegar a uma plenitude na velhice. Para ele, a velhice é a plenitude da existência. Todas as experiências que a gente tem na nossa vida nos fazem chegar a um ponto de que, na velhice, onde a gente não vai se importar mais com o que é efêmero. A gente sabe que existem muitas mudanças nesse processo. Quando a gente está nesse processo de envelhecimento, a gente começa a ver mudanças físicas, muito fortes, agudas. A gente consegue ver também mudanças psíquicas, psicológicas. A gente tem outros tipos de preocupações, outros tipos de anseios. Então, isso vai ficar bem latente nessa primeira parte. Bom, vou ler aqui para vocês, para a gente começar, que ele vai falar bastante sobre superioridade. Ele vai falar também sobre as relações mesmo que a gente constrói durante a nossa vida. E aí, aqui tem uma passagem interessante que ele vai falar um pouquinho sobre as críticas. Então, ele diz assim, quem critica os outros trabalha para melhorar si mesmo. Então, quando ele diz isso, ele está querendo nos fazer refletir sobre aonde esse lugar de criticismo, de crítica a todo tempo, ele toca na gente. Por quê? Para ele, a gente está criticando os outros para tentar melhorar o que a gente tem que não está tão bom assim na nossa vida. Ele também vai fazer diversas críticas à religião. E seguindo aqui, nessa mesma parte desse pensamento dele, ele vai dizer assim, o evangelho faz um belo discurso moral sobre o argueiro no olho alheio e a trave no próprio. Mas a natureza do olho traz consigo o fato de que enxergamos o que está fora de nós, e não nós mesmos. Por isso, um recurso muito apropriado para percebermos nossos próprios erros consiste em observá-los e criticá-los nos outros, Para melhorarmos, precisamos de um espelho. Então, aqui fica muito claro, uma vez que a gente não consegue enxergar os nossos problemas apenas criticando os outros. A gente precisa ali de um espelho para que a gente possa tentar buscar essa melhora, essa evolução mesmo nas nossas relações sociais, na nossa vida de maneira geral. E ele vai falar sobre isso, sobre essas críticas também, algumas ao evangelho. Não necessariamente críticas tão contundentes, mas você vai perceber aí durante todo o livro que ele critica bastante, sim, as religiões, principalmente o católico, porque, para ele, todas essas religiões, elas têm o julgamento ali como base, elas pregam a culpa. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ele vai... Essas críticas à religião, elas vão permear, basicamente, todo o livro em alguns momentos. Seguindo aqui, ele vai falar também sobre como essa regra da crítica ela vai influenciar no que se refere ao modo de escrever. Ele diz assim, Essa regra também vale no que se refere ao estilo e ao modo de escrever. Quem neles admira uma nova estutice em vez de criticá-la, irá imitá-la. É por isso que na Alemanha as estutices se propagam com tanta rapidez. É interessante aqui também porque ele vai, durante os escritos, ele que viveu lá na Alemanha, ele vai criticar bastante todos esses meios acadêmicos, toda a hipocrisia, o egocentrismo. Não vai ser diferente aqui na Arte de Envelhecer. Ele vai falar bastante sobre isso porque foi realmente a vivência dele. Nós sabemos aí que ele teve alguns problemas com o ego, na época em que ele era professor universitário, disputas acadêmicas mesmo, ele acabou renunciando a lecionar aulas nas universidades lá na Alemanha, justamente por ter esse orgulho, esse ego. Então, ele vai trazer um pouquinho disso pra cá porque isso faz parte também da história dele. E como eu disse pra vocês, todo o livro vai falar sobre a vivência dele mesmo ali nos últimos anos e ele observando a si mesmo como o processo de envelhecimento se deu em sua própria vida. aí ele vai citar diversos filósofos como Sófocles, como até mesmo Aristóteles, pegar aí uma carona aí no Aristóteles, ele vai citar dramaturgos como William Shakespeare e ele faz isso, creio eu, que pra conseguir exemplificar de maneira mais prática assim essas reflexões. E isso torna a leitura do livro muito interessante porque além dele dar essas referências desses grandes autores aí, da dramaturgia, da filosofia, ele vai fazer com que você instigue assim a vontade de que você também pesquise um pouco mais sobre esses autores que são tão importantes quanto o Arthur Schopenhauer. E aí, seguindo aqui na análise do livro, ele vai falar sobre a velhice como plenitude. Então, pra que a velhice tenha toda essa plenitude, ele vai dizer que a gente precisa compreender as escolhas que a gente fez no passado. Ele vai falar muito sobre essa questão de tudo que a gente planta na nossa vida, todos os plantios que a gente faz na nossa vida, que eles serão colhidos mais à frente. A gente sabe, hoje em dia, na nossa medicina moderna, na tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue fazer estudos e ter uma... muito claro, assim, essas questões. Que tudo aquilo que a gente faz durante a nossa juventude, a gente vai colher lá na frente. Seja ela, seja o exercício físico que faltou, né, pra depois na sua ergonomia, quando você tá mais velho, seja os seus hábitos alimentares, que vão influenciar ali no aparecimento de determinadas doenças, e a gente vive num mundo onde a gente tá acelerado o tempo todo, um bombardeio de imagens, um bombardeio de informações, que não nos deixam refletir muito sobre o que de fato tá acontecendo. As notícias, elas não chocam tanto mais, porque a gente vive num mundo muito acelerado. E ele vai propor exatamente o oposto disso. Ele vai propor, pra que a pessoa tenha essa plenitude na velhice, que ela não se esqueça do passado. Que ela pegue aspectos do seu passado e traga isso apenas como aprendizado. Mas que não fique muito ligado a esse passado, porque isso vai prejudicar um envelhecimento de qualidade, segundo o Schopenhauer. E aí, ele vai ter uma passagem que é muito interessante, que ele vai falar que ele sempre evitava ler jornais. Claro, a gente tá falando lá de 1800, né? Então, nos anos 1800, e o jornal era o principal meio de comunicação naquela época. Hoje em dia, a gente pode trazer isso pras redes sociais, pras telejornais, enfim. E aí, ele vai falar que ele evitava ler os jornais, que ele preferia, ao invés de ficar lendo jornais, com todos os factóides, com as notícias, ele preferia observar os animais. Durante todo o livro também, ele vai falar bastante sobre o mundo animal. Porque pra ele, os animais, eles não estavam nem um pouco preocupados, eles não estão nem um pouco preocupados com o envelhecimento ou com a morte. Eles apenas querem viver. Então, é bem interessante, porque se torna muito atual essa reflexão, uma vez que, quando a gente fica muito preso às redes sociais, ou até mesmo às notícias que a gente vê o tempo todo, a gente acaba absorvendo muito disso, mesmo que de forma acelerada, mas isso influencia na nossa vida. A gente se torna mais pessimista, se a gente ficar sempre envolto aí de notícias desagradáveis, notícias ruins. Obviamente, nós vamos ser alienados, precisamos da informação, precisamos da imprensa, mas ele vai criticar um pouquinho aí essa questão de que a vida fica muito mais leve se você não tiver o tempo todo conectado com esse tipo de notícias e de fatos ali que ele via nos jornais na época dele. E aí, sobre os animais, ele vai dizer o seguinte, ao se assistir à morte de um homem ou de um animal, como se pode presumir que esta é a transformação de uma coisa em si em nada? Vou ler de novo. Ao se assistir à morte de um homem ou de um animal, como se pode presumir que esta é a transformação de uma coisa em si em nada? Sim, antes é do conhecimento imediato e intuitivo de todo homem que apenas uma aparência encontra seu fim no tempo, forma de todas as aparências, sem que seja contestada a coisa em si. Por essa razão, em todas as épocas, o homem se esforçou para exprimir esse fato nas formas e nas expressões mais variadas, que, no entanto, em sua totalidade e em seu verdadeiro sentido, por serem tiradas da aparência apenas a ela se referem. Então, como eu disse para vocês, ele vai dar vários exemplos do mundo animal. E aí, para ele, como eu disse também anteriormente, os animais, segundo o Schopenhauer, eles apenas estão preocupados em viver. então, ele traz para a gente essa possibilidade de olhar para os animais e perceber a liberdade que os animais têm e tentar aprender essa liberdade que os animais têm. Deixar as coisas um pouco mais leves, não ficar ali tão rígido, pensar que os animais eles têm esse instinto de sobrevivência, obviamente, mas eles não ficam muito preocupados com o futuro e também eles não ficam tão atentos ao passado, porque eles vivem o exato momento que eles estão ali. Então, ele fala que ele vê muita beleza nessa liberdade que os animais têm e ele tenta também fazer a gente refletir sobre essas questões da liberdade que são tão importantes também. Aí, ele vai seguir falando também sobre questões como superioridade, que as pessoas não aceitam muito bem a limitação, a limitação conceitual do outro, mesmo que o outro seja superior a ela intelectualmente, mesmo que a outra pessoa tenha muito mais estudos sobre determinado assunto. E ele vai falar bastante que essa superioridade ela se torna falsa, porque ela é superficial. Então, a partir do momento que a gente pensa que a gente é superior a alguém, a gente já está completamente enganado, a gente a gente está se levando aí como diríamos aqui no Brasil para um buraco, porque a gente não pode pensar que as questões dos outros são menos importantes do que as nossas questões, sejam elas as questões existenciais, sejam elas as questões de opiniões, enfim, isso vai depender muito de cada um, obviamente, mas também dessa questão do individualismo, que ele vai falar bastante. Bom, sobre esse assunto também, ele fala em uma passagem muito interessante do livro sobre a mentira. Ele vai falar que o único ser mentiroso que existe na Terra é o ser humano. E ele vai trazer diversas reflexões sobre esse assunto. Por quê? Para ele, as pessoas, os sujeitos que vivem em sociedade, eles são dissimulados, eles nos trazem uma certa desconfiança, eles nos colocam sempre em suspeição. A gente nunca está totalmente entregue ali nas relações, porque a gente sempre tem medo de que aquela pessoa possa estar mentindo. Isso também é um argumento muito atual. Se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, a gente percebe que as pessoas elas vivem num mundo de mentira, principalmente nas redes sociais, e aquela mentira vai sendo tão internalizada nas outras pessoas que elas acabam se tornando verdades mesmo. Então as pessoas apresentam ali uma vida que não é real para outras pessoas consumirem aquilo e pensarem que elas também podem ser tão bem-sucedidas, tão bonitas, tão jovens, tão prósperas como aquelas outras que elas acompanham nas redes sociais. Por isso esses escritos são tão contemporâneos mesmo no nosso tempo, uma vez que eles vão trazer essas questões, obviamente, de muito tempo atrás, mas que ainda assim estão aqui reverberando até hoje. Bom, ele vai refletir também sobre o porquê das pessoas quererem viver. isso é bem interessante. Ele vai propor um questionamento sobre os reais motivos que nos fazem querer viver. E qual será o motivo para cada um querer viver? Para muitos esse questionamento pode ser muito óbvio. Ah, eu quero viver para ganhar dinheiro, produzir algo, enfim. Mas ele fala para que a gente faça um mergulho mesmo, um mergulho mesmo, profundo, no nosso interior para que a gente descubra esses reais motivos do nosso querer viver. Porque essas escolhas vão fazer parte do que você vai ser na sua velhice. Então, tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você colocar em prática na sua vida vai ser em algum momento vai ser a herança que você vai ter quando você estiver envelhecendo e se preparando para partir. Bom, sobre a questão existencialista, que é o grande forte do Schopenhauer, ele vai dizer assim, ao se julgar um indivíduo humano, dever-se-ia sempre ter em mente que seu fundamento é algo que não deveria ser, é algo pecaminoso e invertido. Aquilo que é entendido como o pecado original, a razão pela qual ele é destinado à morte e essa maldade fundamental se exprime de modo característico no fato de que ninguém tolera ser observado atentamente. O que se pode esperar de um ser como esse? Se partirmos dessa premissa, iremos julgá-lo com mais indulgência e não nos admiraremos se os diabos que nele se escondem despertarem e aparecerem e saberemos avaliar melhor o lado bom que, não obstante, encontramos nele, seja em consequência do intelecto, seja por outra razão qualquer. No entanto, em segundo lugar, também devemos refletir sobre sua situação e ponderar que a vida é essencialmente um estado de necessidade e muitas vezes de aflição, no qual cada um tem de lutar e pelejar pela própria existência e, por isso, nem sempre consegue apresentar um semblante agradável. Se, ao contrário, o homem fosse aquilo que dele querem fazer todas as religiões e as filosofias otimistas, ou seja, a obra ou até mesmo a encarnação de um Deus, de modo geral, um ser que em todos os sentidos deveria existir e existir tal como existe. Bom, aqui vai voltar naquela parte que eu disse para vocês sobre as críticas às religiões, também aos filósofos, sobre as filosofias otimistas, como ele próprio diz aqui nas palavras dele e isso vai permear bastante o percurso dessa leitura dessa obra do Arthur Schopenhauer. E aí tem uma parte interessante que ele vai falar que as pessoas devem buscar uma vida heroica. O que seria essa vida heroica? Essa vida heroica seria deixar de lado essa disputa, esse ego, essa individualidade e pensar no cuidar do outro. Esse cuidar do outro é o que ia legitimar uma vida plena e, consequentemente, tornaria as pessoas mais felizes. Ele fala bastante sobre egoísmo também e ele vai falar que a pessoa precisa vencer o egoísmo. Ele usa uma expressão até que ele diz que a pessoa precisa pular o forço do egoísmo para conseguir ter uma vida plena e feliz. Então, tudo isso está muito atual para a gente. A gente pode pensar na nossa situação no momento e o egoísmo, a inveja, todos esses sentimentos negativos, inerentes ao homem, eles nos atrasam muito. Você pensar que uma pessoa pode invejar aquilo ali que você tem, não querer que você tenha aquilo por ela não ter naquele momento é uma reflexão muito séria porque quando a gente se vê preso nessas questões do egoísmo, da inveja, a gente não consegue viver a nossa vida. A gente está sempre vivendo a partir das conquistas e das desgraças das outras pessoas. Então, essas reflexões são bem importantes e interessantes para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa vida em sociedade. Então, ele vai falar bastante também sobre perdão. Ele vai falar que se os seres humanos não tiverem a capacidade de perdoar, eles irão prender o seu futuro no passado. O que seria isso? A capacidade de perdoar ela faria com que você conseguisse viver a sua plenitude, viver uma vida plena, uma vida onde você não tem essas mágoas, onde você não traz todo esse peso da culpa das mágoas, enfim, que são difíceis, porque mexe bastante com o psicológico das pessoas, mas que você conseguiria ter uma vida mais plena mesmo e deixar de lado essa vaidade, essa necessidade de aceitação, essa necessidade de sempre ter outras pessoas ali te aplaudindo, aprovando as coisas que você diz. Ele fala bastante sobre essa questão da humildade, que as pessoas necessitam ser mais humildes para poder conseguir ter essa plenitude, para conseguir ter uma vida completa. E é uma reflexão bem interessante também para a gente pensar aí sobre essas relações mesmo, sobre as disputas acadêmicas, sobre toda a nossa vivência mesmo em família, nos relacionamentos, enfim, de maneira geral. Creio que dá para a gente trazer isso para a nossa vida pessoal também. E sobre a morte, ele vai falar o seguinte, o estado em que a morte nos coloca apresenta-se apenas como um absoluto nada, mas isso significa simplesmente que ela é algo que nosso intelecto, esse instrumento que surgiu somente para servir à vontade, é totalmente incapaz de pensar. bom, aí ele já traz todo esse conhecimento filosófico que influenciou tanto a psicanálise freudiana, por exemplo, também a filosofia existencialista e ele vai falar sobre também aceitar a finitude do seu corpo, né, por quê? Nós sabemos que quando o corpo envelhece, ele vai começar a também ter diferentes reações, a pele fica mais grossa, a gente não tem ali tanta sensibilidade como a gente tinha antes, a gente não escuta tão bem, a gente não consegue enxergar tão bem, então, ele fala que aceitar a finitude do corpo vai fazer com que você faça essa transição da velhice ali num estado de pré-morte, digamos assim, seria o mais assertivo, uma vez que quando a gente não aceita isso, a gente vai ficar cada vez mais frustrado, a gente sabe que a ciência está muito evoluída nos dias atuais, a gente sabe que as pessoas hoje fogem desse assunto, do envelhecimento, as pessoas não falam sobre morte, as pessoas querem apenas mostrar ali, performar uma vida de juventude, de prosperidade, tanto que a gente tem aqui no nosso país uma influência muito grande das cirurgias plásticas, uma influência americana que dominou totalmente o mercado do Brasil também, e as pessoas não querem envelhecer de maneira nenhuma, ele está dizendo exatamente o oposto, ele está dizendo para as pessoas aceitarem a finitude do corpo e usarem disso, de todo o conhecimento que elas tiveram em suas vidas, de todas as escolhas, de tudo que elas plantaram, para acolher uma velhice mais tranquila, então ele vai permear todas as características, ele vai falar bastante sobre egoísmo, ele vai falar sobre o individualismo, sobre as correntes filosóficas, vai falar também fazer algumas críticas à religião, vai falar sobre como os animais vivem, como os animais conseguem ser plenos em sua vida, em sua passagem pela terra, então ele traz todos esses exemplos para mostrar que tudo que a gente fez na vida deve ser levado não apenas como um passado, deve ser levado como um aprendizado que você vai meio que escolhendo ali de maneira racional, às vezes nem tanto, mas escolhendo ali o que realmente importa, porque o tempo está passando, você não vai ter mais tanto tempo, então você tem a liberdade para poder escolher com o que se preocupar, você tem a liberdade de escolher o que você quer ouvir, com quem você quer conversar, o que você quer produzir, a hora que você quer acordar, então ele vai falar bastante sobre isso, que a velhice ela traz essa liberdade que a gente vê aí na vida animal, dos animais, uma vez que a gente tem um poder de escolha muito maior, ele vai falar uma passagem que é bem interessante também no livro, que é sobre a paixão, por exemplo, na juventude, quando a gente se apaixona, segundo ele, a gente tem muito mais tristezas e angústias do que alegrias, então para ele, como a velhice, geralmente as pessoas já não estão mais, não tem tanto desejo, não se apaixonam tanto mais, não vou falar que não se apaixonam totalmente, porque pode ser que se apaixone, mas por outras coisas, enfim, mas essa necessidade de de se sei lá, às vezes tentar parecer ser o que não é, para agradar determinados grupos ou para atrair alguém para que tenha um relacionamento, então ele vai falar que na velhice você tem essa maravilha que é a escolha, você não precisa mais se preocupar com o que não vale a pena, você é muito mais sábio, já passou por muitas coisas e você sabe o que te faz melhor e o que te faz bem, o que vai te fazer ser um ser humano melhor também, isso fica muito evidente nesses escritos do Arthur Schopenhauer. Bom, para a gente finalizar, eu vou ler aqui umas passagens rápidas que eu acho bem interessantes, que contextualizam bastante essa questão da morte e dessa passagem do envelhecimento para a morte, ele vai dizer assim, o fato de que em breve os vermes roerão meu corpo é um pensamento que posso suportar, mas aquele de que os professores de filosofia irão carcomer minha filosofia me dá calafrios, os homens são intelectualmente deploráveis, no entanto, não conseguem nem querem tolerar nenhuma superioridade, que vão ao diabo, disseram todos os grandes espíritos e ficaram sozinhos, a morte diz, és o produto de um ato que não deveria ter existido, por isso, para extingui-lo, tens de morrer, animais, seres conscientes, que dividem essa enigmática existência conosco. E para finalizar, eu queria falar aqui uma frase dele que eu acho bem interessante, que diz assim, é preciso apenas envelhecer bem para se ter tudo. Então, ele vai falar aí sobre todas essas questões de escolhas, dos sentimentos que a gente quer sentir, quando a gente já está na nossa fase de envelhecimento, sobre as emoções que a gente quer sentir, e ele vai falar que a vida ela é sempre uma uma colheita que foi plantada anteriormente. Bom, não vou me alongar mais para não ficar também cansativo esse vídeo, espero que tenham gostado da nossa análise, recomendo fortemente a leitura desse livro, é um livro de fácil entendimento, é um livro que te instiga a pesquisar também sobre outros escritos do Schopenhauer, isso sobre outros filósofos também, e espero que tenha ajudado aí a quem pretende comprar esse livro, recomendo fortemente, compartilhe com quem se interesse por esse assunto, caso você tenha gostado, não esqueça de deixar um like aqui para o nosso canal, porque isso ajuda no nosso engajamento, e eu vejo vocês na próxima análise. até mais. Até mais.